Qual o melhor país hoje, e o país que você vê, como você é conhecedor de vários e está sempre transitando por eles, que está em expansão e com uma oportunidade para os imigrantes que queiram, que estão aí, que vão escutar, que vão ver esse podcast, para sair do Brasil, vamos falar do que a gente fala para o Brasil, sair do Brasil para ir para um outro país que se ele batalhar, se ele for focado, se ele for planejado, vai dar certo? Primeiro de tudo, o mundo está aberto para todo mundo. O Brasil é o maior celeiro de talento que existe hoje no mundo. Você que está aí no Brasil, está me escutando, você acha que você não é ninguém, você tem uma síndrome do vira-lata. Entenda o seguinte, você passou por várias mudanças de política, de situações econômicas nos últimos 25 anos no Brasil. E acima de tudo, você fez tudo isso e ainda batalhou para você ter a sua faculdade, para você fazer o seu cursinho superior, para você trabalhar em uma empresa boa, em uma multinacional, em uma empresa de grande porte, médio porte no Brasil, é empresário, é empreendedor, ou é profissional liberal, é médico, é dentista. Você que tem todos esses predicados que eu acabei de falar, você é um imigrante desejado em vários países do mundo, se não for para todos os países do mundo. A grande diferença, Hugo, está na seguinte, a pessoa não pode pensar em para que país que eu vou, que é melhor para a minha situação de imigrante, ele não pode pensar assim, ele tem que pensar, para que país que eu vou que eu estou sendo necessitado e que vão pagar pela minha expertise. Então, quando você fala assim, poxa, Léo, talvez eu não mudaria para o Quênia. E eu digo para você, hum, você não mudaria para o Quênia? Você é oncologista? Porque é o seguinte, você sabia que um oncologista no Quênia pode estar tirando por volta de 250 mil a 300 mil dólares por ano? porque tem falta de oncologista no Quênia? Aí você vai falar, mas o Quênia é um país muito pobre. Então, você já foi no Quênia? Você já foi a Nairobi para ver como é que é? Você já foi a... Vou melhor, vou fazer pior no país pobre vizinho, na Tanzânia? O país é lindo, é maravilhoso, é seguro. É um lugar que tem uma cultura riquíssima, que tem uma cultura, que tem uma agricultura fantástica, uma comida maravilhosa, bem similar com a comida do Nordeste Brasileiro. Uau! Então, assim, as pessoas são muito bitoladas e pensam assim, então não existe um país certo para falar assim, ah, não, todo mundo tem que ir para aquele país. Não é, é o país onde você é necessitado, onde você está sendo requisitado. Tem emprego em vários lugares do mundo, tem emprego nos Estados Unidos, tem emprego na Alemanha, tem emprego no Canadá, tem emprego no Reino Unido, tem emprego em qualquer lugar, nos Árabes Unidos, tem tudo. Agora, aonde você quer fazer a sua carreira internacional? Ah, porque a pessoa fala assim, não, não vou sair do Brasil para ir ficar pingando de galho em galho. Poxa, vamos fazer um plano? De repente você passa três anos aqui nos Emirados, passa um ano na Alemanha, e depois você vem, se aposenta, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Aí passa o seu lugar final da tua história aí. Por que não? Ah, a Alemanha é muito frio, ah, os Emirados é muito quente. Então, o cara quer facilidade, não tem facilidade na vida. Já tinha aprendido isso já? Porque o problema é a pessoa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, geralmente a pessoa está ali, ah, eu quero... Ah, eu quero sair desse mundo de... Ah, eu quero minha cervejinha, meu barzinho da esquina, meus amigos do pôquer, mas gente, tá, isso é ótimo, tá bom para você? Então continua aí. Continua aí. Continua aí. Imigrar não é isso. Imigrar é sair da zona de conforto. Exatamente. É grind. É grind. É isso daí. Jorge Paulo Lema falou isso. Grind, você tem que ter grit. É isso mesmo. Tem que ter o grit de realmente pegar e querer aquilo com força.